Vou ver se é entre alguém, se tem alguém aqui, gente, porque eu preciso falar rapidamente, eu não sei que canal que eu entrei. Deixa eu dar uma olhada para ver que canal eu estou. Ai, Jesus Cristo, acho que vai me abalar. House me abales. Nada me causa, bale-se. Ai, Jesus amado, Cristo. Pessoal, boa noite. Tem alguém aí, gente? Vou olhar para o canal que eu entrei, porque eu nem sei, acho que estou alongada. Tem que pegar um pouco de água também. Boa noite a todos. Se tiver alguém aí, gente, me responde, porque você está me ouvindo. Eu coloquei o celular um pouquinho mais para longe. Eu vou tentar colocar ele na câmera inversa, porque eu não vou colocar aqui na frontal. Eu preciso saber se tem alguém aí. Para ver se está me ouvindo bem, porque não dá para ver daqui, porque eu só vou começar o assunto. É que, pessoal, eu já esclareci tudo. E eu abri isso aqui rapidinho, daqui a pouco eu vou privar, tá? Para concluir esse assunto de uma vez por todas. Achando que eu vou ficar nervosa, que eu vou me abalar house. É assim que ele fala. Ai, meu Deus do céu. Uma pessoa doente, é um louco. Nada me abalar house. Ai, Cris, tomara que eu não aperte aqui no lugar errado. Gente, eu estou com o celular aqui para o outro lado. Que cara imbecil. Ele acha que eu estou com medo, tremendo com as suas idiotas, que ele é acostumado a fazer isso. É um perdedor. Ele não admite, gente. Quando eu bloqueio ele, ele sempre fez isso. Só que agora não funciona mais isso aí. Eu tenho o meu antídoto contra esse tipo de escorpião que dá a picada pelo rabo, querida. Acha mesmo que eu ia gostar de uma pessoa dessa? Que eu ia querer alguma coisa com esse cara? Será que ele não tem vergonha de falar tudo isso depois de todas as declarações públicas que ele fez para mim? Depois que ele rastejou atrás de mim, no canal dele, todos os dias ele fazia uma live. Nath, entra aqui. Nath, a música do meu canal. Você esqueceu? Eu baixei tudo. Eu vou separar todas as suas falas, me elogiando, me implorando, me chamando. Eu baixei todas as lives. Entendeu agora? É, fico uns quatro meses, né? Me chamando todos os dias, me chamando para a live dele. Eu baixei todas. Lembra que você falou, colocou live. Ele fez até uma live de música. Cantava para mim. Achava que mesmo que eu ia nesse canal eco, para você ficar falando aquelas coisas horrorosas ao vivo. Você acha que mesmo que eu faria isso? É por isso que ele ficou assim, gente. É por isso. Achou que eu ia cair nessa conversa mole. Que eu sou uma imbecil. Imagina. Eu sabia que você ia ficar com raiva. Ah, que é isso. Eu queria que você confessasse mesmo. Ele ficou tão desesperado. Veio no meu canal. Colocou músicas românticas. Falou que eu sou a musa do canal dele. Mas é um falso. Olha, para você ver como esse cara não tem credibilidade no que fala. Olha, ele é contraditório. Não sustenta nada que fala. Não tem honra. Não tem palavra. Isso não é um homem. Um homem tem honra e tem palavra. Ele não tem. Ele quer exibição pública, escândalo, baixaria. O meu nome não vai usar. O meu nome não vai usar. Primeiro que esses nomes que ele usa aí, tudo batido. Não combina comigo essas coisas que ele falava antes. Se falar, eu não sinto nada. É a mesma coisa que nada. Igual a outra lá. A do Pará correu para fazer live. Será que ela está sendo paga para fazer essas lives? Porque que eu saiba? Ela não tem nada a ver com a minha vida. Nunca quis me defender. Por que que para atacar ela é a primeira a chegar? Para defender, cadê? Cadê a senhora na hora de me defender? Não está lá, né? Mas para atacar é a primeira a chegar. Percebeu, gente? É por isso que esse cara faz isso. Vocês são muito idiotas. Você não percebe que ele sempre quis que essas pessoas ficassem me atacando para que eu ataque elas? Porque se haver um processo judicial, ele vai dizer que eu também sou uma dessas malucas que fica brigando uma com a outra, fazendo live, respostas uma para a outra. Ele quer que eu entre nessa porque eu sou a única que poderia processá-lo. Esse negócio de falar, me processa? Isso é um jogo psicológico. Ele acha que eu caio nisso. Ele é um psicopata. Olha a voz dele. Ele acordou e deu uma constilada e ficou o tempo todo assistindo todas as lives. Essa foto ele mandou propositalmente. Eu realmente não sei se essa pessoa é ele. Eu não disse que era ele. Eu não afirmei. Ele me mandou. E eu tenho como comprovar. Eu tirei o print. E também judicialmente, se for judicialmente, para o judicial, gente, as pessoas descobrem. Esse papo dele é blefe, é jogada. Para mim isso não serve. Eu não me altero. Nada me abale a bala house, entendeu? Eu dou a risada. Isso é esse cara faz anos. Atacou a Mara Cáprio, a Mora Alves. Depois ludibriou a Mora Alves e colocou a Mora Alves contra a Mara. Depois vice-versa, colocou a Mara contra a Mara Cáprio. Assim, ele fica usando uma contra a outra. Depois ele vai lá, conversa, passa uma conversinha. Por que ele não faz isso com mulheres que, por exemplo, moram nos Estados Unidos também, porque ganham do mesmo valor que ele? Por que ele não vai fazer isso com uma pessoa assim? Nem assim ele faz, gente. Sabe por quê? Porque ele sabe que vai tomar bem no fiofó. O que ele vem? Procurar pessoas aqui. Principalmente mulheres que têm família. Porque ele sabe que a pessoa não tem o tempo todo para ficar na internet discutindo. Ele acha que eu vou fazer esse jogo de fazer live todos os dias, respondendo ele como antigamente. Isso é um ciclo que ele faz vicioso. Ele queria arrumar um jeito de me colocar aqui novamente. Porque ele não consegue me dobrar. Ele queria me ver mal aqui, chorando, louca. Então ele fala assim, olha, ela é louca. Ela é louca para que eu acredite. É isso que ele faz com as outras pessoas ali. Tudo que ele fala não combina, não condiz com a realidade. Esse homem é um doente que vive num mundo de fantasias. E isso, eu não entro nessa, sabe, essa fantasia, essa coisa lúdica que ele inventa. Ah, que ele é barão. Ele não é barão. Não existe isso. Isso é internet. Esse cara é um louco, lunático. Isso é internet. O que mais me choca são essas mulheres abrindo live, falando que eu dei bola, que não pode falar. Eu tenho vários amigos homens no meu WhatsApp. Por exemplo, uma pessoa que está até hoje no WhatsApp é o Luciano. O Luciano nunca me falou nada. Por que o Luciano nunca me mandou alguma cantada, alguma coisa assim? Porque o Luciano sabe que eu não sou de aceitar essas coisas. Nunca ouvi isso. Tudo bem, já ouvi uns caras que eu coloquei lá que mandou coisas para mim. Eu bloqueei, o cara sumiu. O cara não ficou me perseguindo, nem me ligando todos os dias. Ainda veio um retardado, um tal de Beto. Beto, vai dar meia hora de ser eu para o que de bengala? Se você quer dar para ele, vai lá. Eu marco o encontro com ele e fica de quatro, como ele fica falando. Ele não gosta disso. Faz você. Fica de quatro lá e dá. Em vez de ficar escrevendo. O cara falou que ele pode me ligar na hora que ele quiser. Manda ele ligar para a sua mulher, se você tiver um, ou para o seu macho. Manda ele ligar para a sua família. Eu não quero que ele me ligue. O cara teve a paixão de falar. Ele pode te ligar na hora que ele quiser. Que eu que não era para atender. Quer dizer, o cara me liga de todos os números diferentes. E ele pode ligar. E eu que não devo atender. Eu tenho que mudar meus números. Eu que tenho que correr. E ele correndo atrás de mim, tudo bem. É isso? Vai tomar no seu rabo. Sua bichona louca. Se você quer dar para o cara lá e puxa saco dele. Vai lá. Fica você de quatro, já que ele necessita tanto disso. Eu não quero esse tipo de coisa. Eu nunca fiz uma coisa dessa. Nem quero. Nunca fiz isso. Imagina. Eu prefiro que a terra coma do que ficar dando seu. Eu detesto. Tenho até nojo. Nem eu que sou mulher não faço uma coisa dessa. Deus me livre. Eu vou ficar de quatro para um lixo que eu detesto. Não gosto desse cara. Deu a oportunidade. Amizade. Eu deixei bem claro. Amizade. Amizade, querido. Eu tenho vários amigos homens. É completamente amizade. Eu falava, por que você não me chama de irmã? É isso que ele fica pé da vida. Por que ele chama as outras de irmã? Quando ele tem amizade de amizade, ele não queria. Não, você não. Não posso ser a irmã, não. Eu não quero. Queria que fosse outra coisa. Printes falsificado. É muita cara de pau. Ele acha que as pessoas... Ele fica medindo forças comigo que sou mulher. A você não. Eu bloqueei ele. Ele está bloqueado. Ah, eu desbloqueei. Porque ele não me bloqueia. Ele não quer me bloquear. Eu já falei para ele me bloquear. Ele não quer me bloquear. Eu bloqueei ele. Você escutou o meu vídeo? Será que você escutou? Porque eu fiz um vídeo falando que ia bloquear ele. Assim que eu fiz um vídeo falando que não queria mais amizade com ele. Presta atenção. Vai lá atrás e escuta esse vídeo. Porque ele tinha me mandado um nudes. Eu falei, eu não sei se é ele. E ele tinha falado aquelas coisas que eu mostrei lá que ele falou. Eu falei que ia bloquear e não queria mais amizade. Que não dava mais. O que ele fez? Não deu dez minutos. Ele abriu uma live lá de onde ele estava mesmo. E começou a me xingar. Ai, eu não quero gente sem classe. Ai, não sei o que. Porque eu bloqueei ele. Entendeu? Ele abriu live me xingando. Depois que eu bloqueei ele. Porque eu fui lá e falei. Eu não quero mais amizade com ele. Ele pegou, correu. E foi fazer uma live me xingando de raiva. Porque eu falei, acabou a amizade. Eu não quero isso. Eu mandei, sim. Porque ele abriu uma live, me falaram. Eu fui lá falar pra ele. Eu desbloqueei, mandei. Vou mandar mais. Até ele me bloquear. Ele tem que me bloquear. Por que ele me quer lá? Por que ele fica lá no meu WhatsApp? Tô jogando ele lá pra baixo pra foto sumir. Não tem nada a ver esse negócio que ele não quer me bloquear pra não sumir mensagem. Isso não existe. Sejam realistas. Isso ele quer me perturbar. Ele quer que eu desbloqueie ele. É por isso. Eu desbloqueei e mandei mensagem. Como que eu consigo mandar mensagem pra ele? Porque ele me tá. Ele não me bloqueia. Por que você não vai lá e pergunta pra ele. Vocês têm medo dele? É isso? Fala pra mim. Fala pra madrinha Nath. Vocês têm medo dele? Vocês têm medo de perguntar pra ele? E vem perguntar pra mim? Por que vocês vêm perguntar pra mim? Vocês são machistas e acham que homens dão medo? É isso? Vocês têm medo de uma pessoa que faz voz grossa? Aí, boa noite. Isso aí é trama, meu amor. Isso é jogo. Blefe. Aí mulheres estão achando que outra mulher não pode ser mais perigosa que um homem. Acordem. Vocês têm medo de ir lá? Ele tá bloqueado, caramba. Fala pra ele me bloquear. Por que você tem medo dele? Não vai lá e fala. Porra, cara. Por que você não bloqueia ela? Seja homem. Para de falar nessa mulher. Se você não gosta dela, caralho, não fale sobre ela. É mais fácil isso. Se ele não falar sobre mim e não falar nada sobre mim, me bloquear, e eu vim aqui falar dele, aí sim seria ridículo. Eu estaria perseguindo. Será que eu tenho que desenhar pra você? Vai lá. É mais fácil ele fazer isso. Eu te garanto que se ele não falar de mim, eu não vou falar dele. É muito mais fácil e prático. Vai lá e fala. Ô cara, por que você não bloqueia essa mulher? Esquece da existência dela. Faz sete anos que você só fala nessa mulher. Ela sumiu. Nem fala mais de você. Você fez mais de dez lives chamando ela no seu canal. Se declarando publicamente pra ela. Todos os dias você enchia o saco chamando ela. Ela não foi no seu canal. Você ficava com ela no WhatsApp conversando, se passando por amigo. Chamava todos os dias. Ficava colocando música pra ela. Agora eu que sou errada, caramba. Fala sério. E se fosse eu que fizesse isso? Aí sim eu seria perseguitora. Se todos os dias ele calado e eu viesse aqui, vem na minha live. Vem na minha live e colocasse o nome dele no título, pedindo pra ele vir todos os dias. Pensa quem é perseguidor aqui. É ele. Só que ele conta com esse medo que algumas têm de falar. A verdade é isso que ele conta. Você não vai lá e fala isso pra ele. Eu já bloqueei. É mais fácil ele bloquear. Ele tem que me bloquear e parar de me chamar. Não falar mais de mim. Você tem medo dele. Não adianta falar com a cuzona como você. Você tem medo de ir lá e falar pra ele. Você tem medo de perguntar pra ele. Porque ele vai te banir. Só por causa de um ban você tem medo? Ou porque não adianta? Ele é um caso perdido e você vai falar. Se ele for lá e falar, ele nem vai ligar. Só vai bloquear. Porque ele realmente faz isso. Ele usa esses jogos. E é só você fazer outro fake e vai lá de novo. Vocês não fazem isso no canal de mulheres? Só que eu não sou igual a essas mulheres aí. Eu sei ver as coisas mais profundamente. E é isso que ele não queria que fosse assim. Ele queria que eu fosse uma cagona que ficava nos pés dele. Que quando ele fizesse a primeira live de elogio, eu estivesse lá no streaming com ele. Pra ele fazer o que ele faz ali com as outras. Isso que ele não suporta. Ele não queria que eu fosse assim. Ele queria que eu fosse burra. Acéfalo como as outras pessoas ali estão sendo. Ele acha que tem que ser assim como ele imagina. E por isso que ele fica me chamando todos os dias, todos esses anos. Pra que que ele precisa de mim no canal dele e me chamar todos os dias? Pra que ficar xingando ou elogiando? É só me esquecer. Eu já falei mil vezes. Esqueça. Ah, eu não sei. Querido, não sei. Dá licença. É assunto que você não entende. Eu vou banir também. Sei lá, vou tirar essa pessoa. Silenciar. Se inscreve aí no canal e dá joinha. Pra madrinha Nath. Então ele quer isso. Que eu seja uma mentirosa. Igual umas outras. Que ficam, sabe? Vem aqui e conta mentiras. Fica dando risada. Do nada. Porque não tem nada engraçado nessas situações. Ele fez de todas as ciladas. Então ele não admite que eu não caio em nenhuma cilada dele. Ele ficava mandando áudio da Vivi improvisada. Chorando. Ele mandou áudio. Eu falei, para de mandar essa porcaria. Eu não preciso de ver esse áudio. Ele falou, olha como elas são. Como ela implorou. Ele já conseguiu o que queria dela. Ele não vai atrás dela por isso. Ele só queria entrar lá. E provar para ele mesmo que ela é um lixo. Que ela era vendida. Que ela aceitaria o dinheiro para ir lá. E colocar ela em pé de guerra com a Josi. Lá da Capitinha. E ele conseguiu. É só isso que ele queria. Só que essas pessoas não conseguem enxergar o que eu vejo. E ele sabe que só eu vejo isso. Por isso que ele fica me perseguindo. Será que vocês... Eu tenho que desenhar isso? Tenho medo. Quem tem contato com... Tudo bem. Eu tenho contato. Não tenho mais. Se eu tivesse medo. Nem contato com ele eu tinha tido, meu amor. Eu não entendo esse medo. Do quê? Como é que ele vai atirar em você lá morando em outro lugar? Ele vai te dar um tiro pela internet. Ele não sabe nem quem você é. Você está escondida. Você está mais protegida do que eu. Você está com uma foto. Você está com um homem fake. Ele nem sabe quem é você. Você podia escrever qualquer coisa lá. Será que você não percebe? O que ele vai fazer com você? Ele não sabe nem quem é você. Você pode fazer outro perfil e ir lá xingar ele. Tudo que é nome. Eu sou mais acessível a ele. Ele me conhece. Sabe o meu endereço? Ele investigou a minha vida particular. Se põe no meu lugar. Era mais fácil eu ter medo de um psicopata desse que me persegue. Minha querida, ele me liga há anos. Já pensou um cara te ligando há mais de sete anos? Que você nunca viu na sua vida. Se você bloqueia, ele liga de números diferentes. Está escrito Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia. Qualquer lugar. De todos os prefixos, ele me liga. É um inferno. Se eu troco de chip, ele vai e liga de novo. Eu vou ficar fugindo. Eu não sou fugitiva. Eu não cometi nenhum crime. Ele que saia do meu rastro. Ele que desapareça. Eu não atendo. Eu vou ficar sem atender o meu telefone? Me fala. Agora eu vou ser uma fugitiva. Eu não posso atender o meu telefone porque pode ser ele. E se for uma emergência? São números diferentes do Brasil. Eu tenho vários parentes. Eu tenho que atender o meu telefone. Agora eu não vou atender mais o telefone porque pode ser ele. Eu sou escrava agora do cara. Eu não posso mais atender o meu telefone porque se for ele, eu atendi. Entendeu? É isso que você está me dizendo? Eu tenho que viver correndo, sendo fugitiva, sendo com o cara que está me perseguindo. Ele que tem que parar. Ele que tem que parar de me perseguir. Será que você não ia atender mais o seu telefone porque poderia ser ele uma das ligações? Me fala. Quer dizer que se o meu irmão ligar, se for um irmão meu, se for um primo meu, se for uma emergência, se for alguém que está ligando da rua, eu não vou poder atender. Porque pode ser ele. É isso? Eu vou ter que viver escrava desse cara? Será que você não está entendendo? Não, se põe no meu lugar. Você, toda vez que você atender, pode ser ele. Ah, então você não vai atender mais o seu número. Nenhum. Todos os números que ligar para a sua casa, pode ser um médico, pode ser um irmão meu, pode ser uma tia minha. E aí, como é que eu faço? Até nos Estados Unidos eu tenho parentes também que me ligam. Ele liga de vários números diferentes. Ele é um perseguidor e ele vai lá e fala que sou eu. Vocês sabem que não sou eu. É ele. Eu não vou ligar para a mulher dele. Sabe o que ele vai fazer com isso? Eu não me interesso a mulher dele. A mulher dele sabe de tudo, meu amor. Tudo. Você já assistiu a live, umas três lives antigas que ela participou e falava que sim, que via tudo. Que tinha ela, falou com a boca dela. Presta atenção. Ela é cúmplice dele. Aquilo não é um casamento. Quantas vezes ela já foi lá ao vivo, antigamente, ela fazia live ao vivo, do lado dele. Sentava. Oi, Jojona. Seja bem-vinda, meu amor. Sei lá, boa madrugada. Sentava do lado do cara, a mulher dele, e dizia assim, você tem toda razão. Eu acredito em você. Isso aí que ele está falando é mentira, que ele falou que a mulher dele está preocupada. Ela não está nem aí para ele. Ai, meu Deus do céu. Será que vocês esqueceram das lives que ela já participou antigamente? Há seis, sete anos atrás. Ela ia lá ao vivo e falava. Quando era comigo, ele falava para ela falar, ela não queria participar. Ele chamava, sabe o que ela falava? Eu acredito no Leandro, ela falava com sotaque, mas dava para entender. Eu até tenho essa live baixada. Ela falava que ele tinha razão, que sim, eu estava, deixava, não olha ligando, que eu deixava áudios de 30 minutos me declarando para ele, que ela ouvia e via isso. Que ela até participava das chamadas de vídeo e via ele falando e eu falando com ele. Ela nunca, eu nunca vi ela, nem nada, só se ela ficava escondida. Eu nunca vi. Só vi uma vez que ela estava lá do lado, chamava, ela nem ligava. Ela não liga para nada. Ela vai lá e fala, é verdade, ele tem razão. É só isso que ela fala, entenda. E ele fala para mim, eu não tenho casamento aqui, é um contrato. contrato. Aqui, ele foi para lá trabalhar e ela também. Eles ficaram na mesma casa, dividindo as coisas por um tempo. Tiveram filhos e fizeram esse contrato. Ela faz tudo dentro de casa, leva comida na boca dele. Ela não está nem aí, ela dorme lá para cima, ele dorme lá embaixo, sozinho. Entenda, que vocês estão cansados de saber que é isso. Essa mulher, ela é cúmplice dele. Ela sabe tudo. Se ele fala assim, diz que ela, que viu ela nua, ela vai dizer que viu. Eles são doentes. Será que você não entende? Aí ele vai dizer que sou eu que sou. Porque ele pensou que seria fácil me enlouquecer, para que eu ficasse babando e fizesse o que ele queria, e me passasse por louca, porque se aconteceu alguma coisa jurídica, ninguém iria acreditar em mim. Então, ele queria o quê? Que eu ficasse aqui na internet brigando, me desgastando, passando mal, como todas as outras pessoas ficaram. As outras pessoas ficam de noite brigando uma com a outra. Óbvio que quando elas foram numa delegacia, o delegado vai apurar isso e fala, peraí, mas você vive direto brigando na internet uma com a outra? Que negócio é esse? Comigo não dá para fazer isso. Então, ele queria, assim, me enlouquecer, falar que eu sou louca, que outras pessoas me atacassem. Isso é tudo jogo. Eu percebi isso faz muito tempo já, eu nem respondi as pessoas por isso. Eu até achei que você não... Que importante... Ah, que nada! Ele queria que eu fosse sozinha, falava, você tem que ir só. Você teria que ir comigo para ficar sozinha comigo. E se pintar alguma coisa entre nós dois, você está louco? Você está... Imagina! Pelo amor de Deus, eu tenho receio de uma pessoa dessa. Aí eu falei para ele que iria, quando eu estava até confiando nele, porque ele estava conversando comigo normal. Mas olha só como é que ele fica, ele não consegue, ele tem transtorno de personalidade. Ele tem uma personalidade pastor, de repente ele vira um pastor e começa a orar, chorar. Você até acredita, porque ele acredita realmente que ele está sendo santo naquele momento. Não passa três dias, ele volta a ser de novo, aí ele fica... Boa noite! Igual Satanás. Ele é desse tipo. Vocês não perceberam? Esta desgraçada, vagabunda. Aí ficam todas se cagando, por causa de uma voz. Porque assistem filmes, e geralmente no filme o vilão tem essa voz. Isso é tudo jogo. Isso é uma moça. Me popem. Cadê que ele enfrenta homem? Se ele fosse tão corajoso, gente, presta atenção, ele estaria brigando lá com aqueles caras. Tanta gente já desmoralizou ele sendo homem. Explanou foto dele doente. Eu nunca fiz isso, nenhuma das mulheres fizeram isso, mas ele foi brigar com o cara que fez isso? Não foi. Ele tem medo de homem. Ele tem medo. Essa é a realidade. Cadê que ele é bonzão? Se ele fosse tão bam-bam-bam, ele enfrentaria um homem, e ele botava na justiça. Ele não tem coragem. Essa é a realidade. Isso aí é jogo. Porque ele sabe que mulheres têm medo de voz assim. Se falar assim, se falar de beleza, de aparência, quando é um homem, as mulheres começam a brigar uma com a outra. Geralmente, por exemplo, se eu fosse um homem, eu começaria a elogiar uma depois outra para ver a briga das duas, porque elas ficam com o ego magoado. É só você pensar. Ai, fulana é mais bonita que cicrana. Jura? Ela é feia e começa aquela guerra. Ai, como ela é horrorosa. Você acha isso bonito mesmo? Essa mulher é feia. Esse cara se diverte com isso. Aonde que vocês não perceberam isso ainda? Eu mesma já percebi que vocês são fracas disso. Você acha mesmo que alguém está se importando com isso? Imagina. Isso é jogo. Ah, que isso. Quando o homem gosta da mulher, gosta do jeito que ela é. O homem gosta da personalidade, do jeito. Se fosse assim, as prostitutas estariam todas casadas. Uma é gorda, outra é magra, outra é franzina, outra não sei o quê. Cada homem tem um biotipo. Se fosse assim, meu amor, essas mulheres que têm o corpo assim, perfeito, ou não, estariam todas casadas. Essa é a realidade. Isso não existe. O homem, ele se apaixona pelo jeito da mulher. E tem que ser ele que tem que gostar. Não é outra pessoa falando ah, eu não gosto do jeito dela, eu não gosto, ela é horrível, que o cara vai acreditar em você. Eles não estão nem aí. O gosto é da pessoa. Gosta e pronto, acabou. A outra pode até se vestir de ouro, que ele não vai querer. Está nem aí. Não adianta. A pessoa gosta da personalidade, do jeito. E a personalidade, só aquela pessoa que a pessoa gosta tem. A mesma coisa é para homem. Nós gostamos de um homem só pela beleza dele? Só pela aparência? Se é gordo, se é magro? Ou tem que ser um pacote completo? Às vezes, um bonitão só fala besteira, a gente nem quer. Às vezes, vem um mais ou menos que fala coisas que agradem a gente, que é bem melhor. A gente gosta mais. É assim o jeito da pessoa. Não existe isso. Eu não acredito nisso. Para a pessoa que gosta da outra, tem que ter a ver uma com a outra. O homem, geralmente, é ele que olha, é ele que aprecia. Não adianta falarem. A pessoa pode nem ter cabelo. A pessoa pode ter cabelo curto. A mesma mulher pode cortar o cabelo. Ele vai continuar gostando. Pode até... É assim. As coisas... Pelo amor de Deus. É por isso que ele faz isso comigo. Entendeu? Ele não queria que eu soubesse que eu visse o que eu vejo. Nenhuma outra pessoa vê isso. Isso incomoda ele profundamente. Porque ele sabe. Ah, essa Natália tem várias coisas de mim. Se ela fizer alguma coisa contra mim... É claro que quando eu chegar lá, o promotor de juízes vai me escutar. Toda vez que acontece alguma coisa por aqui, que eu vou... Eu converso diretamente com o promotor. Ele me recebe e conversa comigo. Porque é o meu jeito que eu sei de chegar e sair. Eu tenho educação. Eu não sou uma louca. Sabe que chega no local e não sabe se portar e conversa de qualquer jeito. Não, eu tenho que me formar. Eu tenho que perguntar, conversar direitinho, com paciência. O que ele queria? Que eu surtasse. Que eu viesse aqui aos berros. E ficasse louca. E abrisse a câmera chorando. E tentasse suicídio. Isso era o que ele queria. Então, ele não se conforma. Por que todo mundo fez live já se rasgando e ela não faz? Por que eu não consigo dobrar ela? Por que eu não consigo trazer ela aqui e humilhar também como humilha as outras? Por que ela não corre atrás de mim? Por que eu tenho que correr atrás dela? Entendeu agora? Ele não corre atrás de outras pessoas porque ele não gosta da pessoa. Ele não quer ter contato. Então, não adianta a pessoa sumir porque ele dá graças a Deus. Quando a pessoa desaparece, ele dá graças a Deus. Como ele, assim que ele desaparece, eu dou graças a Deus. Ele sabe disso. Quantas vezes eu falei, não gosta de mim? Por que você vem atrás de mim? Não venha atrás de mim. É assim, gente. Uma pessoa não gosta da outra, vamos supor, ele. Esse, ele não gosta de mim. Para que ele vai assistir meus vídeos para comentar no canal dele? Fala. Se eu nem sou dali, eu não vou dar ibope. Eu não sou dali. Eu já passei mais de seis meses sem responder nada, ignorando, e ele continua. Ai, meu Deus. Douglas, é ele que tem que fazer isso, Douglas. É ele que tem que parar de me perseguir. Vai lá na live dele e fala isso para ele. Da minha parte, não. Só se ele está querendo fazer isso para mim, porque o meu público que eu estou ganhando aqui vem todos os meus shorts. Ele quer atrapalhar o meu engajamento com meus shorts. Os meus inscritos que estão crescendo no meu canal são todos os meus shorts. Eu vou lá e olho em configurações. Está assim, ó. Todos os shorts estão escritos. Mais quatro inscritos. Mais seis inscritos. Não vem nenhum dos meus vídeos. Essas lives e vídeos que eu falo alterada, vem escrito... Sabe o que fica escrito lá? Menos quatro inscritos. Menos três inscritos. As pessoas saem. Porque as pessoas escrevem pelos meus shorts e vêem isso aqui. E é exatamente o plano dele. Ele quer um canal escandaloso. Ele não quer que eu cresça pelos meus shorts, pelo meu canal. ele quer que eu perca a minha paciência, que eu não grave meus shorts. Ele falava para mim no privado tirar até os vídeos que eu estou dançando. Por que ele não vai pedir para a mulher dele? Cuidado da mulher dele. Um vídeo meu de vestido, ele já pediu no zap, ligou para mim e falou tira esse vídeo de vestido. Falei, por que eu vou tirar esse vídeo? Porque não é para deixar esse vídeo. Você está passando vergonha. Eu falei, eu estou passando vergonha? É, estão rindo de você. Eu falei, que riam. Que riam. Eu não vou tirar um vídeo de vestido caro. Um vestido preto que eu tenho. Há muito tempo atrás, ele ligou para dizer isso. Que estava horrível. Que era para tirar um vestido preto, caro, comprido. Ele disse que estavam rindo, que era para que eu tirasse. porque iam achar bonito, iam ver, então ia tirar o que ele falava de milar. Iam falar, nossa, esse cara é gayzão, chamando a mulher de feia, ela não é feia. Todos os homens que entram, me seguem e falam, nossa, que gata. E só ele falando o contrário. O que ele fez? Começou a logiar também, porque todo mundo chamava ele de gay. Teve uns canais aí de homens que faziam lives chamando ele de viado. Essa é a realidade. Eu não quero saber, Renan. Olha, para você, você fez o que você quiser. O meu assunto não é esse, meu amor. Não é porque vestido é caro ou barato. Eu só estou contando os detalhes. Se você achar caro ou barato, para mim, tanto faz, não me importa a sua opinião. A sua opinião e merda, para mim, é a mesma coisa. Eu nem te conheço, você nem me conhece. Vai lá na live dele, digita lá. Vai lamber as bolas dele e dá o rabão para ele. Vai lá. Oferece esse cuzão para ele. Para ele enfiar aquele pau mole dele que nem sobe mais. Que fica me mandando aquelas fotos com Photoshop. Fica depilando o peito para mandar foto. Não sei nem se é ele ou se é do macho dele ou do macho que ele tem. Disseram que é parecido. Eu nem reparei direito. Porque ele mandou, eu tirei o print e ele apagou. Não tenho nada com esse cara. Nunca tive. Ele quer plantar essa ideia a toda força, de fina força. E fica falando que eu quero ele. Eu não quero essa porra. Eu tenho nojo. Eu deixei bem claro para ele que eu só quero amizade. O meu plano seria que ele cansasse de conversar comigo e me bloqueasse. Mas a merda descobriu que eu estava com esse plano. Ele desconfia que eu quero me livrar dele. Começou a desconfiar. Que eu queria que ele enjoasse de me ligar. Porque se eu disser não, ele vem atrás. Então eu pensei, deixa essa porra no WhatsApp, esse caralho, esse filho da puta, desse viado. quem sabe ele fica cansado, enjoado e vai embora. E para de ficar chamando meu nome ali. Para de ficar me deixando minha vida em paz. E comecei a seguir minha vida, a fazer meus conteúdos. Porque ele tem várias pessoas lá que ele fica um ano sem falar. Para que ele fica me ligando todo dia? Se eu estou ocupada. Se uma pessoa quer manter amizade no WhatsApp com alguém, a pessoa tem que respeitar o limite da outra. O cara é toda hora. Cinco da manhã, três da manhã, duas da tarde. Isso é para me atrapalhar, para me apurrir a minha cabeça. Ele quer que eu fique com ele na mente, pensando nele, que eu viva, dormia, acorda. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Mesmo que seja ruim, mesmo que seja para falar mal, a gente está pensando na pessoa. Quando eu começo a discutir com a pessoa todos os dias, ou duas, seis pessoas, isso faz mal. É tóxico. Vocês estão ligados. A pessoa fica ligada a outra. Ele quer me manter pensando nele, mesmo que seja pelo ódio. Ele quer que eu fique fazendo lives e ele lá falando de mim, eu falando dele. Ele não quer falar de outras pessoas. Ele tem que falar de pessoas que estão ali, que queiram isso. Mas eu já bloqueei, porra. Já bloqueei. Ele fica ligando, estou de números diferentes. Agora não vou poder mais atender meu telefone, porque pode ser ele, é isso? Eu que vou ficar refém. Ele me liga de vários números. Eu ligo, está lá, São Paulo, pode ser meu irmão. Ele forja números de vários lugares do Brasil. Pode ser uma coisa importante, eu tenho que atender meu telefone. Quando ele que fala que eu reconheço a voz, eu simplesmente desligo. Aí o que ele faz? Lives. Chantagem isso aí. Agora eu vou ficar refém desse cara? Eu não posso atender mais meu telefone. Eu tenho que viver bloqueio. Ele que tem que sair. Para ser bem sincera, eu vou até desbloquear ele para ver se ele me bloqueia e não vou mandar mensagem para ver o que ele faz. Bora ver? Eu vou fazer isso. É esse o jogo. Eu vou desbloquear, nem vou ver a foto e eu quero ver se ele fica me ligando. Se ele ficar me ligando, eu deixo no modo, enquanto ele estiver ligando, eu só coloco e não aceitar quando eu ouvir. Ele vai desistir de mim. É isso. Psicologia. Pronto. É isso que eu vou fazer. Não vai dar certo isso. Ele que vai ter que cansar e me bloquear. Eu não vou ter que ficar refém desse cara. Não vou. Imagina que eu vou ficar refém dos outros? Eu vou ficar fugindo se eu não sou criminosa? Eu tenho meus afazeres. Eu tenho uma criança aqui na minha casa, uma adolescente, para cuidar estudando. Eu tenho que cuidar da minha casa. Ele quer que eu não me cuide, que eu fique doente, que eu fique o tempo todo brigando aqui na internet, que eu fique discutindo com ele, que eu fique atendendo ele no WhatsApp, que eu durma pensando com o telefone na orelha com ele falando, que eu acordo. Pelo amor de Deus! O que é isso? Gente, acordem! Ele é um louco. Você até é louco. Eu não sou lésbica, nem é nojo. Ele que procura um macho para fazer, ou uma pessoa que queira. Espera aí que eu vou colocar o celular para cá. Ele que procura um macho. Eu não sou macho para fazer esse tipo de coisa. Não lê nem jeito para isso. Detesto esse tipo de coisa. Eu tenho até nojo. Morro de nojo. Tenho nojo de gente assim. Para ser bem sincera, eu não estou gostando desse tipo de coisa. Eu estou gostando de nada. Nada. Eu já tive... Nossa, eu já tive marido, ex-marido. Ah, minha vida começou muito adolescente. Eu não quero saber disso. Você acha que a minha prioridade é essa? A minha prioridade é cuidar da minha vida. Isso para mim é em último plano. Eu não quero saber disso. Eu não estou nem aí para isso. Ele pode me mandar foto de tudo o que for. Pode vir até o Brad Pitt lá e mandar uma foto do negócio dele. Eu nem ligo. Eu não sinto nada. Eu sinto zero. Entendeu? Agora, zero. É isso que eu vou sentir. Zero. Estou nem aí para nada. Ah, me poupe. Eu nem ligo para isso. Ele vai cansar. Eu nem liguei para aquilo lá. Aquela coisa lá. Estou nem aí, ó. Nem me importei. Para mim é uma coisa que nada. Só que ele apagava para dizer que não era... É para fingir. Isso é um fingimento. Ele apagou para dizer assim... Ai, tomara que ela... Ele apagou duas vezes, porque a primeira vez estava apagado. Mensagem, outras coisas. Ele mandava várias coisas. Ele apagava. Isso é tudo disfarce. Ele não é uma pessoa normal. Ele não é igual a pessoa que apaga porque está com medo. Ele finge que está com medo. Mas, na verdade, ele não está. É apenas um jogo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que negócio. Ah, não. É sombra, né? Vocês estão vendo a sombra ali? Eu estou vendo se na minha mão está aparecendo. É a sombra. Não sei se meu celular virou. É isso, pessoal. Isso aí é um stalker, um perseguidor. Vocês têm que parar de ter medo desse cara. Vai lá e escreve. Vocês estão atrás de um fake. Era mais fácil eu ter medo do que vocês, porque ele investigou a minha vida. Ele ficou sabendo até os nomes dos filhos que eu tive na adolescência. Eu nunca falei para ele o nome de ninguém. Ele falava, ah, é porque você era um enigma. Ah, é porque você era muito misteriosa. Todo mundo contava a vida e você não. Por isso que ele foi investigar. Olha como ele é um doente. Leu todos os meus blogs. Todos os meus blogs. Quando ele sumiu, ele estava fazendo o quê? Lendo meus blogs. Ainda tinha coragem de me contar detalhes do que eu escrevia no meu blog. Me fala se isso não é um doente stalker. Aí ele vai lá e fala que eu que sou psicopata, ele tenta usar a psicologia, reverter a situação, entendeu? Invertida. Psicologia inversa. Ele tenta fazer isso. Como se as pessoas fossem idiotas e não soubessem que é ele que é assim. Esse cara faz isso há anos. Isso aí já é próprio dele. Só que a gente esquece. O tempo vai passando. A gente vai esquecendo as coisas. Porque ele já fez tantas coisas. Aí quando acontece, a gente lembra de tudo novamente. Quando ele repete tudo. Porque nós esquecemos das coisas. A pessoa vem, chora, faz aquele teatrinho. Nós esquecemos. Nós vemos mais cheia. A gente acha que a pessoa mudou. Porque todas as pessoas têm o direito de mudar. Todas as pessoas têm o direito de ser perdoadas. Só se a pessoa cometeu um crime muito grave, matou alguém, deu um tiro, assassinou, roubou, estuprou. Que a pessoa não tem perdão para isso. E olha lá. Tem pessoas que ainda... Isso aí para mim não tem. Mas assim as pessoas perdoam. Porque todos têm uma nova... Merecem ter uma nova chance. Mas aí a gente acredita. Só que a pessoa não sabe ter amizade. Ele não sabe. Ele não respeita o limite dos outros. E ainda... Quando a gente não responde a ele na hora que ele quer. Porque se você estiver no seu banheiro tomando um banho. Ele vai... Se fosse verdade... O quê? Então... Ele removeu a live? Ah, porque... Para você ver. Eu ia baixar essa live. Ô, que droga. Por que ele baixou? Por que ele removeu? Porque eu ia baixar a live. Não deu tempo de baixar. Não acredito. Então... A mulher dele é tudo mentira. Ela não acredita nele. Ela não... Não é que ela não acredita. Ela não liga. Se ele chegar agora nela e falar qualquer coisa, ela vai dizer... Tudo bem, eu acredito em você. Se ela ver ele com um macho na cama, ela vai dizer... Ele vai falar assim... Você está louca. Isso não existiu. Ela vai falar... Realmente não existiu. É assim. Se ver com uma mulher também... Não está acontecendo nada. Você que é louca, que está vendo coisa. Porque ele é desses. Ela vai falar... Realmente, eu estou vendo coisas. Não está acontecendo nada. Agora vocês entenderam como é lá? Ele é assim. É como ele estava fazendo comigo. Olha, você me fez uma promessa de ficar de quatro. Não sei o que, não sei o que. Eu falava... Claro que não. Pois é. Ele fala... Olha, presta atenção. Ele chegou a esses dias, por isso que eu terminei a amizade. Disse que eu tinha prometido ficar de quatro para ele. Isso aí eu cumprir com a promessa. Do nada ele veio com essa história. Sabendo que ele não veio para o Brasil para se encontrar com ninguém, gente. Ele veio para alguma coisa. Ele veio por motivo de força maior. Isso aí é certeza. Ou foi alguma coisa de trabalho. Alguma coisa foi. Não foi para se fazer encontro. Não foi para se encontrar com ninguém. Isso aí é conversa. Eu vivo a realidade. Eu vivo de realidade. Eu não vivo de fantasia. Eu não sou criança. Aí ele fica lá. Ai, a velhuzca. A velhuzca. Ele é novinho, né? Foda-se se ele acha isso. Está preocupado? Pois eu não estou. E daí? O que você tem a ver com isso? Se eu sou assim, meu bem? Fique longe de mim. Se você não gosta, então você gosta. Você gosta porque fica atrás. Entendeu agora? Me deixe em paz. O que você tem a ver? Mostra a identidade do seu marido. Qual que você está preocupado? Você quer meu marido? Meu marido é hétero. Ele não gosta de macho. Se ele fosse jogar com outra pessoa, seria com mulher, querido. Eu vou mostrar a identidade de meu marido. Você está preocupado com a idade do meu marido? Com a minha? Preocupe-se com a sua. Com a sua vida, com a da sua mulher. Está preocupado por quê? Eu não me preocupo com você. Oi, Mary-mãe. Mary-mãe. Seja bem-vinda, Flor. Eu não estava lendo os comentários. Eu estava lendo lá em cima. Eu não vou ficar lendo, não, gente. Porque não tem como. Pede ajuda para a Luzimar do Ministério Etron. Ela pode te ajudar. Eu vou procurar, Bruno. Vou até anotar aqui. Ele sempre fala. Então, fica falando do tamanho de pênis. Gente, qual a preocupação dele de ficar se trometendo? Ai, mostra a identidade dele. Você acha que o Juliano não é uma pessoa que está atrás disso, não? Ele não quer saber se ele se apaixonar por uma coroa. Ele cata e manda ver mesmo. Se ele se apaixonar por uma nova, ele cata e manda ver mesmo. Se apaixonar por uma mulher de 70 anos, ele vai lá e encara. Ele não está afim. Ele não tem essas coisas com ele. Ele não é igual a ele, cheio de nome Tox, nome Hellys. Ah, pá, ele é macho. Ele não está nem para isso, não. O Juliano dorme no chão se não tiver uma cama. Dorme num colchão. Ele é assim, meu querido. Ele entra em rio para pescar. Lá no fundo, nada. E se cair lá no fundo, ele tenta escapar. Ele não está nem aí. Ele lá quer saber de identidade, essas preocupações suas. Olha lá o que se preocupa com identidade. Mostra se você é a sua, da sua mulher. Ela está interessada. Aliás, para mim não, porque eu não estou interessada na sua identidade. Não estou interessada na sua mulher. Não estou interessada em nada da sua vida. Não quero nem saber. Quando eu briguei com ele no passado, muito distante, era uma coisa que eu ficava lá nervosa. Eu não quero saber disso. Isso esgotou. Eu não quero mais contato com ele. Nem falar internet, eu quero mais. Tentei manter uma amizade lá no WhatsApp. Não dá, ele não respeita os meus limites. Aí, se você não está na hora para atender, o cara vem na internet e fica falando Por que que me mandou mensagem de madrugada? Ah, vai para se lascar. Vai pedir para tua mulher, vai cobrar dela. Mensagem, na hora que você quiser. Não é lá que você dá comida, bebida e tudo? Ela é que tem que te responder. E olha lá, ela não é obrigada também, não. Nem obrigada, porque aqui eu não sou obrigada a nada. Ai do homem que fica obrigando uma mulher. O homem pode até dar tudo na casa. A mulher não é obrigada a nada. Porque se começar a falar isso, é abuso. Para ela, fica. Me traz um copo de leite. Você acha que eu ia trazer um copo de leite? Se eu tacasse na cara dele comigo, você não teria isso. Só essa mulher que deve ser sua empregada. Você paga ela salário de empregada. Para! Que eu iria deixar um cara. Vocês viram lá, gente? Na hora que eu fui, ele pelado, mostrando o peito para dizer que tinha cabelo. É um homem, um escroto. Isso ele queria, ele era tudo planejado. Aquilo lá, se... E é que é ele. Para mim, aquilo lá nem é ele. Nem sei se é ele. Ele deve ser meio parecido com ele mesmo. Ele deve ter catado em algum canto. Não sei. Ele me mandou. Eu nem acreditei. Eu nem dei bola. Só ele mandou porque ele tinha apagado as mensagens anteriores. Aí era isso que ele tinha mandado antes, que ele apagou. Aí na hora que ele mandou de novo, eu tirei um print. Eu não sei nem como é que eu consegui, porque ficava um monte de coisa na minha frente. Quase nem deu. Aí depois, o que ele fez? Ele apagou. Bem rápido. É, ele precisa se depilar. Aqueles cabelos brancos. Nunca vi cabelo branco. Depois ele é novinho, gente. Meu querido, se você tiver menos idade, se você tiver, não sei, sua idade direita e até esqueci, você está parecendo que tem 60 e poucos anos. Você está velho. Você tem os cabelos todos brancos. Não adianta ter 30 anos, 35, aparentando ter 60. É até vergonhoso. Eu teria vergonha. Eu preferia ter outra idade e aparentar mais jovem. Isso aí é lucro. Lucro, meu amor. Tem a idade cronológica e a biológica. Entendeu agora, meu bem? Nós somos o que nós somos na aparência. Tem esse negócio. A idade pelos dentes. Então, meu amor. Então, tem gente aqui que tem 5 anos que está sem dente. Então, a pessoa tem é velho. Tem gente de 20 e poucos anos. As pessoas perdem os dentes. Tem problema nos dentes. Tem gente que tem várias retração de gengival. Várias pessoas têm. Para de palhaçada, de conversinha de carochinha. Para de coisas lunáticas. De conversa sem sentido, sem nexo. Olha que besteira que você fala. Ai, mostra a identidade. Olha que você é ridículo. Ai, seja um homem decente. Seja uma pessoa melhor. Seja primeiro. Para depois só abrir essa boca e falar bosta. Sabe? Você só fala merda. Ai, mostra a sua identidade de seu marido. Para que eu vou mostrar? Me fala. Qual a importância disso tem para o mundo? Que importância? Se para o meu marido não está importando nada, ele me acha linda, maravilhosa. Eu não tenho culpa. Você queria que ele falasse que você que é jovem, lindo e maravilhoso? Sai fora. Eu não tenho culpa se você fez um contrato aí. Aqui não é um contrato, não. Eu chego na internet e falo a real. Você tem medo. Agora você esquece das lives que você já fez pronunciando a separação. Você já declarou a separação, que você estava se divorciando. Você nunca nem foi casado. Para enganar uma novinha aí, do funk, baile funk que você encontrou. E era pela internet também. Agora, gente, eu tenho que falar mais baixo. Eu não posso ficar falando alto, não. Estou super bêbada, Raya. Você também quer um pouco? Ai, meu Deus do céu. Estou falando um assunto sério. Vem essas coisas. Deixa eu silenciar ele. 24 horas silenciado. Pronto. Amanhã você volta. Se inscreve e dá like no meu... No minha live, por favor. Obrigada de nada. Sei lá, os assuntos aleatórios do nada. Como assim? Deixa eu ver. Passei pelo YouTube no print. Parece ele, barrigudinho. Só que... Então, eu não sei se está depilado, se não é. Eu não reparei nesses detalhes. Só que assim, ele já apareceu depilado, sim. Ele esqueceu desse detalhe. Ele apareceu já depilado, viu? Sem camisa, de cueca. Uma cueca azul horrorosa, com barrigão para fora. Há muitos anos atrás, ele fez uma live assim. E ele estava com o peito depilado. E o sovaco também estava depilado esse dia. E ele mostrou para todo mundo lá. E sabe qual era a desculpa dele? Ele sempre foi uma pessoa assim, que fazia isso nas lives. Aí vem falar das mulheres. Que as mulheres não podem dançar, mas ele pode aparecer de cueca. Isso ele faz lá no canal dele. Quem é ele para falar alguma coisa? Mulher é normal dançar. Mulher é normal colocar shorts e dançar. Homem não é normal aparecer de cueca. Ele queria o quê? Oi, tudo bem, RGP? Seja bem-vindo. Sou novo no canal. Cheguei agora. Poderia me apresentar virando a câmera. Ah, tem vídeos meus. Se você quiser me conhecer, tem outras lives que eu estou aparecendo. É porque agora já está meio tarde. Vai lá, Danilo. Tem vários vídeos meus shorts. Tem várias coisas com o meu rosto. Todos os meus vídeos, a maioria está com o rosto. Tá? É só você ir lá. Se você é novo aqui, se inscreva e veja os outros vídeos que você vai ver normal. Apareço de corpo inteiro, de rosto, tudo. Em todos os meus vídeos. Tem vários shorts. Tem meu outro canal, Natalina Aramati Subara. Pode ir lá. Leia de novo o meu comentário. Então, eu estou aqui para esclarecer uma coisa por definitiva. Não quero mais conversa disso. Não quero mais papo com isso. Dessa pessoa. Estou aqui esclarecendo uma coisa super séria. Então, chinelo sujo. Que chinelo sujo? Ah, deixa o chinelo sujo. Se o dimento estiver sujo, estiver limpo. Eu não estou nem aí. Foda-se. Se o chinelo está sujo, está limpo. Vem limpar para mim, se você acha que está sujo. É só você vir limpar, meu bem. Está incomodada? Vem limpar com a sua linguinha. Isso. Tudo, todo sujo. É sujo de bosta. Tá? Para você lamber e limpar para mim, a serva. Por favor, vem aqui limpar. Lambe aqui. É, esse pessoal fica arrumando isso. Ai. Está sujo de bosta para você limpar. Vem aqui passar a sua língua. Gente, com esse pessoal, só assim mesmo. Só assim. Estou incomodadíssima. Nossa. Estou até passando mal, ó. O seu comentário me afetou profundamente. Estou assim, lágrimas, em pranto. Então, pessoal, deixa eu acabar de concluir isso aqui. Eu não quero mais esse assunto. Se eu quisesse isso aí, eu estaria nessa onda faz tempo. O que eu teria feito? Seis, sete lives por dia para ele antes. Eu nem respondia. Não sei. Ele quer que eu fique uma pessoa de barraqueira sem você. Eu não tenho talento para isso. Eu não gosto. Eu odeio barracos. Odeio confusão. Eu detesto esse jeito dele baixo. Um barraqueiro. Dizendo que é isso. Que aquele não é nada. Ele é um barraqueiro. Está na veia dele ser assim. Eu detesto. Na minha não está. Eu odeio esse tipo de coisa. Detesto. Odeio. Não vai adiantar isso comigo. Não rola. Não rola. Não rola. Não rola. E esse negócio de falar da mulher é mentira. A mulher dele não liga para nada. Não está nem aí. A mulher dele sabe tudo o que ele faz. Ela é cúmplice dele em tudo. Se ela falar alguma coisa, é mentira. Por isso que ela nem quer participar. Ela fala que a vida é sua, o canal é seu. Quantas vezes ela falou isso lá? Será que ela tem sotaque? Vocês não compreendem. Mas eu compreendo. A última vez ele falava. Ai, não sei o que você falou. A vida é sua, o canal é seu. Eu não tenho nada. Não quero me envolver. É isso que ela fala. Aí o que ele vem? Querer separar as pessoas. Achando que é assim. Eu só me separo se eu quiser. E ele só se separa se ele quiser. E vida que segue se isso acontecer. Eu não estou nem aí. Entendeu? Não preciso disso. Agora o que ele tem a ver? Mostra aquilo. Foda-se. Todo mundo sabe aqui onde eu moro. Todo mundo me conhece. Ninguém está interessado nesses detalhes. Só você que é um doente. E essas pessoas que ficam aí também não estão interessadas em nada. Nem um pouco. Para elas tanto faz. Se a minha casa é limpa, se é suja. Se está isso. Elas não estão nem aí para isso. É tudo conversinha fiada. Tudo lorota. É tudo sujo aqui. Tudo sujo. Vem limpar para mim. Vem limpar tudo. Vem passar linguinha e limpar. Pois é. Tudo mentira. O cara é doente. Psicopata. Ficou me perseguindo. Agora eu vou ficar escrava dele. Correndo. Então eu vou desbloquear ele. Eu vou desbloquear ele. Vou deixar ele lá para ver. Eu não vou mandar nada. Eu quero ver se ele vai mandar alguma coisa. Ele vai cansar. Ele vai ter que me bloquear. Exatamente. Estou vendo? Eu vou te desbloquear. E você fica lá. Vendo. Sabe que eu nem vou ver você? Sabe por quê? Porque vão mandar mensagem para mim. Sua foto vai descendo. Descendo. E eu não vejo você mais. Simples assim. E eu esqueço. Graças a Deus. Quando eu não vejo mais alguém. Não dá um mês. Eu não lembro mais. Eu tenho essa facilidade. Graças a Deus. Eu não quero conversa dele. O nome eu vou proibir. Esse nickname do canal dele. Que não é barão. Ele não é barão. Bosta nenhuma. Ele é apenas uma pessoa. Como todas as outras. Cheio de limitações. De problemas. De isso e daquilo. Ele é uma pessoa. Como qualquer outra pessoa. Pessoas são apenas pessoas. E acabou. O que ele pode fazer? Ele sabe voar? Ele tem superpoderes? Não tem. É mais fácil eu ter muito mais do que ele. Porque eu tenho força na mente. Ele não tem. O que eu estou fazendo nesse joguinho? Para mim não vale isso. Ele não me incomoda. Eu estou nem aí. Se eu tivesse que ligar para alguma coisa. A coisa que mais me incomoda. São coisas que aconteceram no meu passado. Só isso. Coisas que são de família de sangue. Que eu vou lá ficar ligando. Para pessoas que eu nem sei quem é. Ficar me importando com isso. As pessoas ficam aí brigando de noite. Se incomodando com coisas nada a ver. Que não fazem sentido. Gente, que luz é essa? Que fica piscando ali. De onde está vindo isso? Peraí. Deixa eu ver se é daqui. Ah, eu acho que está pegando um pouco da... Peraí. Não sei. Estou achando isso estranho. Então. É ET. Não sei aonde tem o ET. Só deve ser no seu fiofó. Você está vendo aí. Deus me livre. Então, pessoal, vivo de realidade. Comigo não tem isso. Eu não vou cair nessa. Tudo que ele queria. Que eu ficasse brigando com as pessoas. Esse papo de que é amor. Ai, você está quase conseguindo. Achando que se ele falar que está conseguindo. Eu vou continuar. Eu vou falar. Eu vou ligar. Para ele. Abriu outra live e falar que eu liguei para a mulher dele. Aí ele fala. Fale alguma coisa aqui. Ela fala assim. Ah, beijo, beijo. Mamã, bebê, beijo, beijo. Eu não sei. Eu não sei. Leandra. Eu não sei o que está acontecendo. Ah, vá se catar. Ah, vá resolver sua vida. Para ver se eu ligo para ela. Você acha que eu sou idiota de ficar ligando para a mulher dos outros? Para uma pessoa que eu não sei quem é. Aliás, eu sei que ela vai dizer que eu liguei. Que ele tem razão. Tudo. Ela sempre falou isso. Se ela teve a capacidade de participar numa live junto com ele. E falar que realmente ela ouvia áudios meus de 30 minutos se declarando para ele. Sendo que isso nunca existiu. Ela é capaz de qualquer coisa. Quantas vezes ela já foi em live? Ele chamava. Ela ia e confirmava. Eu acredito na Leandra. Eu acredito na Leandra. Ela falava desse jeito. Ela sempre fala que acredita no que ele fala. Se ele der o fiofó na cara dela. Ele fala assim. Não está acontecendo nada. Sabe o que ela fala? Não está acontecendo nada. É assim que ela constrição. Desse jeito. Ela é assim. Pulando mentiu. O que você acha? Ela mentiu. Ela mentiu. Ela é assim. Ela concorda com tudo. Ele pede. Dá um copo d'água. Ela sai correndo com o copo d'água. Sempre foi assim. Quantas vezes. Quatro horas da manhã. Ele lá. Me dá um leite com café. Ela vem correndo. Porque antes ele não mostra mais. Porque ele não pode mostrar o belo rosto dele. Jovial. Que ele é novinho. Né, gente? Cheio de cabelo branco. Aí ele tem complexo com isso. Pinta cabelo. Fica pintando cabelo de escuro. Para pintar. Para cobrir os brancos. Aí fica falando de idade. Quem fala disso é ele. Quando eu falo de ele. Outra coisa. A outra lá falando assim. Ela xingou todas de buchuda. E agora vem querer que a gente fique do lado dela. E ele? Hein? A mulher da capitinga. E ele? Ele te xinga todo mundo de gorda e buchuda. E aí? Por que ele pode você ficar do lado dele? É interesse financeiro, meu bem? Porque ele é o mais gordofóbico de todas aí. De todas entre vocês. Xinga você da capitinga. De baleia. De gorda. De tudo. A Márcia, ele colocou a capa da live para a Márcia. É o pinguim do Batman. Com o corpo todo deformado. Chamou a Márcia de gorda. Baleia. Velha. Ladrona de sofá. Falou que o marido dela é estelionatário. Falou para ele pagar a dívida que ele está devendo. Das famílias que ele roubou o dinheiro. Não é, Márcia? Te chama de velha de gorda. Chama todas disso. Por que vocês não abrem live para falar? Ô Márcia Cagona. Ladrona de sofá. Hein? Por que você não abre live? Para falar. Eu já tirei a minha descrição do canal dela. Já não estou mais lá. Faz tempo. Nem beijo nada que você escreve. Vai trabalhar. Pede para o seu ex-marido abrir uma loja para você. Em vez de ficar o dia todo com o rabo no sofá. Vietando essas coisas aí. A outra. Ai, chamou a gente de gorda. A outra do pará. Ele chama de mandruvá. Mandru bosta. 860 dentes. Couve flor saculejante. Baleia gorda. Diz que ela ia explodir de gorda. E ela fica falando. Estou passada. Como é que ela fala? Com essa... O que porra é Lacosta? Esse negócio dessa marca aí de... Lacoste é uma marca retardada. Caipira do mato. Brucutu. Lacoste é uma marca de roupa masculina. Caríssima. Idiota. É o sobrenome de um tenista babaca. Todos esses nomes aí são coisas lúdicas. Não tem nada a ver comigo. Nem combina nada disso. Ai, meu Deus. Não tem nada... Olha, nem ligo para essas coisas. Eu sei. Eu fico mais, assim... Indignada de ver tanta burrice. O que mais me deixa com raiva é a burrice delas. Chama ela de tudo que é coisa. Chamou de baleia, de gorda. Quer dizer... Ele não é gordofóbico, então, né? Ele chama todo mundo de tudo aí. Cadê que vocês falam alguma coisa? Aí, quando sou eu, eu sou a outra falando. É que coisa teofóbica. Como se fosse... E ele é novinho? Chama todas vocês de velha. Até a outra lá, que era amiga dele, a do Meteres. Ele falou que é uma velha. Porque ele não pode chamar velha de velha? É proibido. Ele falou isso. Cadê? Você fica... As velhas ficam do lado dele. A vovó Betinha, por causa de um... Ele não é do tablet. Cadê? É, meu querido filhinho. Tudo gente falsa. Você vai ver logo, logo, essa outra velha vai levar um chute na bunda. Escreve o que eu tô falando. Todo mundo já sabe disso. Vai levar nomes horrorosos. Inclusive, quando ele tava nervoso, ele falou lá. Agora, ninguém pode chamar pessoas velhas de velha mesmo. A pessoa tem que chamar de nova. É isso? As velhas podem falar o que quiser. Gente, para com essa hipocrisia. Quando a pessoa é gorda, tem que se aceitar. Se a pessoa é gorda e chama a outra de magra, a pessoa tem direito de se defender. Qual que é? Agora vem falar essas besteiras. Ai, me chamou de buchuda. Ele também chamou. A da capitinga lá. Aí ela falando. Ai, se você me chama para ser testemunha, eu vou levar o que eu tenho. Ótimo. Se você levar o que você tem, se eu te chamasse, né? Ótimo. Porque o que você tem aí, são coisas que ele mandou para você e te pagou. Para você colocar a minha imagem que você me entregou, os áudios dele, pedindo para você, né? Com todos os prints que você me mandou. Lembra disso? Excelente se você levar o seu celular. Vai servir bastante. Você entrega, sim, o seu celular. Porque de mim não vai ter nada. Não vai ter nada. Vai ser apenas a nossa conversa. De que você troca você lá, mandando coisas para mim. Eu não te mandei nada meu com ele. Por que mesmo? Porque não existe. Se você está blefando. E a outra lá, falaram que a Catinha disse que eu mandei para ele. Eu não mandei nada para a Catinha. Isso é blefe. Ah, me pô. Porque todo mundo sabe que é mentira. Você acha que eu vou mandar? Eu nem tenho nada. A única coisa que eu tenho é o print que eu tirei. E se eu quisesse, eu mostraria. Eu não mostrei. Isso não é coisa que se mostra na internet. Eu nem ia mostrar. Eu só mostrei porque ficam lá. E ele falando aquelas mentiras lá. Colocando uns prints falsos. Coisas mentirosas. Todo mundo sabe o que é que ele é mentira. Eu nem precisaria mostrar aquilo. Todo mundo sabe que aquilo lá, ele está mentindo. E que eu estava falando a verdade. Eu sempre falo a verdade. Quem trabalha com a verdade nem se preocupa. Por isso que eu não estou nem aí. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode falar. Passar de noite falando. Eu não estou nem aí. Vou mandar de assunto. Eu volto. Ah, está bom, Danilo. Vou mudar de assunto já. É só para encerrar isso, Danilo. É porque o cara fica lá achando que eu nasci ontem. Ele usa as mesmas coisas. Ai, ela fez o seu casta molhada da fisicapata. Coisas que ele falava 20 anos atrás. Ela vai ficar ouvindo as mesmas coisas? Eu não. Isso não faz efeito. Todo mundo já sabe que você usa isso. Ah, que isso? Dá vontade de rir. Ai, ela é louca. Estou apaixonada pelo velho. Que velho. Qual é o deles? São tantos velhos. Estou morrendo de amor por ele. Chega, estou tremendo. Você não está vendo, não? É amor. É amor. Ai, ai, ai. É amor. Estou apaixonada, sim. É por isso que eu estou aqui, sabe? Que eu estou apaixonada por ele, sabe? É por isso que ele fica me perseguindo, entendeu? Ele me persegue e eu corro dele. Porque eu estou apaixonada e ele que me persegue e eu correndo, entendeu? A paixão como é? É desse jeito que a pessoa está apaixonada? Correndo e o cara correndo atrás? E as outras pessoas falando, ai, você deveria isso. E não fazem porra nenhuma. Ai, você deveria, não sei o quê. E as outras não fazem nada. Não fazem nada. Eu acho que você poderia fazer, se fosse eu, nem faria assim, faria assado. Não fazem merda nenhuma. Se elas estão lá com a periquita aberta de vaca mostrando. É claro que fariam isso. E uma pessoa que não estou nem aí, eu quero saber disso. Ah, me dá superchat, me dá dinheiro, que eu pego o dinheiro. Eu quero saber de foto dessas coisas aí. Eu não quero saber disso. Manda isso para a sua mulher, para a sua irmã, para a sua avó. Eu quero saber disso. Porcaria. Eu, hein? Com a mão meia caída para baixo, mão de gay. Ah, não gosto disso, não. Ai, por que você não fala? Ai, eu vou falar para que eu tenho que falar. Isso não importa. Eu só falo o que eu quiser. O canal é meu, a vida é minha. A boca é minha, a língua é minha. Eu pago minha escuta, eu falo o que eu quiser. Se eu dançar bonito, ok. Se eu achar que é feio, ok. Não pedir para me chamar bonita. O que você acha de mim, não me interessa. Entendeu? Não estou interessada na sua opinião. Nem na de ninguém. Se fosse uma pessoa que me interessasse a sua opinião, ok. Mas eu não estou pedindo opinião. A vida é minha. O canal é meu. As coisas são minhas. Eu faço o que eu quero. A casa é minha, o marido é meu. Tudo aqui é meu. Quem manda nessa porra sou eu. Quem manda no canal sou eu. Tudo é meu aqui. E você manda nas suas bostas aí. Cuida da sua vida e eu cuida da minha. Aí ela acha bonito e mostra. Ah, eu acho lindo e maravilhoso. E aí, como é que vai mudar alguma coisa? Você vai morrer por isso? Mostrar essas pessoas. Você acha isso? Então fique com as suas aí se você é feliz. Então você é infeliz. Porque você está com raiva de eu mostrar as minhas coisas. Então você é muito infeliz. E se você está com inveja de mim? Que coisa horrorosa. Eu, hein? O que é isso? Você é uma mona? Então assuma. Você é mona e fica disfarçando uma dessas coisas aí? Para ludibriar, para enganar, para disfarçar? Ah, é por isso que você nunca fez nada, né? Claro, com ninguém, nem comigo, nem com ninguém. É por isso que você ficava enganando a movinha do baile funk e não fazia nada com ela, né? Só ficava conversando e enrolando. Não é verdade? E depois você nunca mais falou dela. Por que você não criou uma obsessão pela novinha do funk de 22 anos e ficou perseguindo ela? Que estranho. Você esqueceu ela tão rápido. Uma menina de 22 anos, a idade da sua filha, você esqueceu da noite para o dia. Não quero mais. Não quero mais. Voltei, voltei para casa. Não quero mais. Da noite para o dia você esqueceu. Nunca mais você falou dela. Acabou assim. No outro dia você já tinha esquecido. E ainda veio para o meu zap conversar comigo. Ai, eu só fiquei com aquela menina para esquecer você, mas não deu. Nossa, que coisa, hein? Eu nem sabia se você não tivesse me contado. E você falou, nem tive nada com ela. Apenas conversei com ela. Falei que ia casar, mas não deu. Nunca... Era para mentir isso aí. Era para fazer fama. Com certeza ele falava, não conte para ninguém que temos um relacionamento para fingir, para a pessoa espalhar, entendeu? Para brilhantar, é uma... O quê? Feira livre. Ele assiste a live e come. Ai, que horror. É verdade. Ele gosta de ficar comendo, né? Live, que coisa horrorosa. Jesus, que é casada e fica. Falo, Renan, de outros machos. E aí, o que você vai fazer? É proibido? Eu falo de machos, sim, dos outros. De quem que ele é? De quem que eu estou falando? Macho de quem? Você conhece? É macho seu para você estar tão incomodado? Porque, com certeza, você não vai se doer pelos outros, né? Peraí que o Dolinho é criança. Eu vou silenciar ele por 24 horas. Apenas. Tá, Dolinho, meu amor? Silenciar só por... Silenciar por 24 horas só. Ai, ai. Então, pessoal. Eu já falei que eu tinha para falar. Não quero mais saber desse tipo de assunto. Essas pessoas que fizeram live, é para chamar atenção. Para ter... Para chamar atenção para elas. É isso. Vai para o canal. Minhas queridas, falem de outras coisas. Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto desses berros, desses gritos, esses dentes na minha orelha. Não dá. Sinto muito. Sinto muito. Eu não tenho nada contra. Mas também eu não quero esse tipo de coisa. Eu não gosto. Não gosto desses escândalos. Não gosto desse tipo de coisa. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Que você já deu para perceber. Tem pessoas aí que eu sei que não percebem. Agora, vim falar esse tipo de coisa aí. Ele... A da Capitinga lá, falando que tem os negócios lá. Que vai mostrar... Mostra o celular com ele pedindo para você ficar espalhando o meu vídeo de maiô. e colocar um título, escolhendo os títulos para você. Lembra disso, hein? Hein? A menina da Capitinga, lembra disso? Hã? O que ele fazia lá? Lembra que ele ligou lá? Lembra que ele deixou você desesperada ao vivo? Até de madrugada, ele te vendo lá assistindo, vendo o seu desespero e se divertindo. Você lembra, meu bem? Que você ficou a madrugada todinha fumando para lá e para cá com o seu pai sendo atormentado. Olha como ele é perigoso. Ligando para a delegacia, mandando te dar um salve. Falando que era para te fazer um carinho invertido, obviamente, que ele vai usar essa palavra, né? Que nós sabemos... Sendo bem cínico e sádico. Lembra disso? E a outra do Pará participando para ver eu sou mal, né? Para ver você na pior. Que amigona que ela é, né? Né, dona do Pará? Né, dona Pichu? Você é mãe e amiga, né? Achando que estava levando vantagem, né? Pois, meu amor... Não faz isso, não. A outra pode ser até que ela não fala nada, que ela não preste. Mas você também não vale nada, não. Porque, pensa, você foi pior do que ela. Aceitando um cara ligar para uma delegacia para bater em outra mulher, eu não aceitaria isso. Nem que ela fosse minha inimiga. Que coisa feia, hein? Ponto negativíssimo para você. Porque, te falo, se eu fosse um homem e uma mulher aceitasse fazer isso com outra e ficasse dando força, ouvindo a ligação, que coisa horrorosa, viu? Nossa, ponto... Olha, zero, menos zero para você com essas atitudes que você teve. Por que você não resolveu com ela o assunto? Sendo que ele que provocou a briga entre vocês duas. Que burrice, né? Estão até hoje sendo inimigas. Vocês são mulheres. Agora, porque chama de... Você não chama uma outra de gorda? Essa do Pará, a do Pichu? A dona Pichu? Ela não fica lá chamando todo mundo de baleia, de buchuda? Você também não chama? Por que você pode chamar e eu não? Me fala. Eu posso chamar também. Qual a diferença? Você está achando que você é melhor? Que você pode falar o que você quer e eu não? Está querendo mandar na minha boca? Você que não pode falar nada. Que leva um processo de viver há anos. Acusando as pessoas. Você está há anos aí. É por isso que você não deu parte dele. Você não pode fazer isso. Eu sei que você não pode. Você é uma barraqueira de internet. Olha o que você fez lives hoje. Eu nem assisti suas lives. Você vai ficar latindo aí. Feito uma cadela rastejante. Do Pichu. Vai dançar o Pichu. Vai lá. Eu fui dançar carimbó. Lá no Verú Peso. Vai dançar lá. Vai. Vai cuidar da sua casa, da sua vida. Para de encher o saco. Eu não vou assistir você. Eu não assisto você. Me falaram que você fez umas lives. Eu nem sei o que você falou. Se eu sou se essa parte da buchuda que me falaram. O resto eu nem sei. E que você estava falando lá. Ai, ai. Pelo amor de Deus. Ah. Nem adianta. Isso aí, ó. Eu tenho até pena de você. Para ser bem sincera. Engordando. Quase explodindo mesmo. E ele fala isso. Ele fala que você é puxuda. Que você é horrorosa. Falou várias vezes lá. Até do seu próprio marido. Ele falou que eu vou fazer. Acusou de uma coisa super grave. Eu não fiquei a favor daquilo. Olha como eu sou diferente de você. Isso é que é categoria e classe. Isso é que eu ia ser mulher. Isso é que fazia a diferença. Eu não aceitaria o que ele fez lá. Ligar para uma delegacia e mandar matar. Ela podia ter sido presa. E aí? Como é que ia tirar da cadeia? Até provar. Ela ia ficar presa? Com o nome sujo? Até provar que era mentira? Poderiam ter matado ela. Tem gente que paga. Deve ser por isso que ela vive ali com medo. Vocês já pensaram nisso? Que ela pode ter medo? Numa pessoa que mora em uma cidade pequenininha? É isso? Vocês já pensaram que ele pode chantagear várias pessoas pelo WhatsApp e falar que a pessoa está louca? Vocês já pararam para pensar que ele repetindo que as pessoas estão loucas para ver se a pessoa fica louca? E a pessoa pode até ficar louca? Já pensaram nisso? Uma pessoa que não entende muito das coisas, que já está com o psicológico abalado. Ele pode ligar para várias pessoas e fazer isso. Com vocês dando força. Nath, coloca a live. Ele vem atrás de você. Estava meio tímido. Ele vem. Ah, aquela live que ele participou comigo? Lá no meu canal? É, às vezes ele fica meio tímido mesmo. É, às vezes ele fica tímido. Até no telefone ele fica tímido. Às vezes é só ao vivo lá que ele faz aquilo. No telefone, às vezes comigo, ele perde até a compostura. Aí depois ele começa a falar um monte de besteira porque ele não sabe o que falar. E é uma disputa querendo, sabe, falar coisas melhores do que eu. Medindo forças comigo. Gente, eu sou mulher. Para que que homem vai medir força com mulher? Você também criticou o chinelo? Ah, dê, critica a vontade. Eu quero saber de chinelo. Deixa eu ver se é o chinelo da minha filha. Porque minha filha, às vezes, pisa no chão. Pode criticar. Não, ele é meio estranho mesmo. Às vezes ele fica assim. Ai, eu não sei mais o que pensar, gente. Eu não vou pôr, não, porque... Não quero mais nada disso, não, gente. Ai, para, pelo amor de Deus. Eu não quero mais falar dessa pessoa. Vocês viram, gente, ele mostrando lá os pelos? Ai, eu tenho pelo. Ele queria mostrar para ver se alguém achava ele bom. Para ver se deixava alguém com vontade de... As senhorinhas lá com vontade de alguma coisa. Para garantir alguma coisa lá hoje. É um imundo. Nem depois daquilo que aconteceu, o sujeito fica quieto. Um imundo sujo. Precisa? Ai, não sou eu, né? Ele arrumou aquele pretexto para que ele queria já mostrar. Já veio até sem a camisa. Já deve ter até se olhado para ver como ia ficar o posicionamento. Ai, deixa eu pôr aqui abaixo do meu queixo. Mostrar o meu... Para ver que é ele mesmo que apareceu um seio. Não é seio, gente. Eu não tenho seios. É mama que fala? De outra, eu esqueci. Quando eu fico assim, mais alterada... Não é que eu estou muito alterada. Eu fico um pouco alterada. E... Porque também já é tarde. O pessoal está deixando a minha paciência. Ai, quer fazer a unha, meu amor? Toma para você também unha. Deixa eu ver se a unha aparece. Toma uma unha para você aí também, ó. Ah, que saco. Eu achei que isso me atinge. Taca a sua unha na minha unha. Ai, para. Olha, deixa eu falar. Gente, o cara estava prontinho lá para mostrar o peitoral. Não é o que eu estava falando? O negócio dele lá. Parece que é meio branquinho, né? Meio rosado. Igual quando a pessoa é muito clara. Gente, estava parecendo aquela pessoa da foto mesmo. Então, quando eu estou acreditando que é ele, é que eu não tinha olhado direito. É que eu dei um zoom ali. Na hora que eu dei um zoom, ficou parecido com ele mesmo, aquele negócio? Será que aquilo era ele? Então, ele usou um Photoshop para fazer um aumento lá no negócio. Ou então, ele tirou bem antigamente. Antes dele operar. Ele pode ter tirado para mandar e não teve coragem de mandar. Pode ter sido isso. Não sei. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não tinha pensado nisso. Mas ali ele tinha depilado. Se é que é ele, ele depilou. Se é que é ele, ele depilou. Porque ele já apareceu lá depilado. Até nos aqueceu. Acho horrível o homem depilado. Horrível. Mas ele pode, de vez em quando, acho que ele se depila para fazer alguma coisinha por aí. O que será, né? Será que ele vende fotos do seu? Gente, eu estou falando assim porque ele me encheu a paciência. Eu nem gosto de falar desse jeito. Esse tubo preto aí no chão. Que tubo preto? Ah, eu não uso isso bem. Aqui tem R-O-L-A, férias. E eu nem quero. Estou dispensando. Até parece que eu ia usar isso. Se aqui tem um... Ali na sala tem um homem deitado. Se eu quiser, eu sento lá em cima, entendeu? Mas eu não quero. Não estou afim. Você acha que eu vou usar isso? Eu acho que ele é... Não, mas é só se seduzir quem. Mas eu já vi ele em live mostrando o peito e ele depilou. Aí depois, quando o pessoal viu que ele estava depilado, até ele levantou as axilas dele e já estava depilado. Sabe o que ele falou? Que é porque ele foi fazer exame do coração e precisava depilar. Eu vejo que está aí deitado. Não tem velho aqui, Renan. Roncando, não. Não, o meu aqui, ele não gosta de novinhas, não. Ele não está nem aí para isso. Ele gosta de mulher inteligente. Pode ser nova, pode ser mais ou menos. Se aparentar, se tiver alguma coisa útil ainda, ele está pegando. Quer dizer, se ele gostar, né? Mas ele não gosta, ele não se interessa. Nem se interessa. Quem quer acabar com o meu casamento é o outro lá. Não sei por quê. Eu não quero acabar com o casamento dele. Eu já falei mil vezes. Eu quero que a mulher dele seja feliz. Eu não vou ligar para ela, não. Eu, hein? É isso que ele quer. Que eu ligue para ela e para ele dizer amanhã ou depois que eu liguei para acabar com o casamento dele. Cilada isso aí. Ai, você está quase conseguindo. Ela acreditou. Você acha que ela ligou para isso? Imagina, ela nem viu. E se viu, ela nem ligou. Falou, é mesmo? Ok, tchau. Ele deve ter falado, vamos combinar de fazer isso e isso. Ela topou. Na hora. Ela sabe tudo o que acontece ali. Tudo o que ele falar, nem que ela vai falar. Ok, eu acredito. Imagina. Isso é truque. Ele pensou que ela falou assim. Ai, ela vai falar alguma coisa. O pessoal vai achar. As mulheres vão ficar com peninha de mim e vão ativar a psicologia de mamãe das mulheres. Ai, ela está quase conseguindo acabar o meu casamento. Provavelmente as mulheres vão passar a mão na minha cabeça e dizer, ai, não deixa essa mulher malvada acabar o casamento desse menininho de cinco anos, criancinha. Não deixa, não. Ele é tão inocente, bonzinho. Que mulher má. É sim. Ela é tão má. Olha que coisa ridícula. Ela é uma mulher má, sendo que ele é um monstro. Ele que é a pessoa assim. Entendeu o truque? A mulher lá não liga pra nada. Tudo que ele falar, ela fala sim, é verdade, acredita em você. Nem que ela veja. Você acha que se ela se importasse, meu bem, você acha que se ela se importasse, ela deixaria ele com a lista de amigas mulheres? Ela não está nem aí. Ela sabe que daquele mato não sai a coelho. Ah, o que é isso? Você acha que se eu pegar o celular aqui, tô julhando, e ver uma lista de amigas mulheres, você acha que eu vou fazer o quê? Eu falo, o que é isso? Por que você só tem amizade com as mulheres? Você é gay? Você é cabeleleiro? O que que te acha que você é? Você é o quê? Você é culinarista? Você trabalha com o quê? Pra estar com tanta mulher no seu WhatsApp? Pra quê? Eu não queria nem saber se era gorda, se era magra, se era bonita, se era feia. Pra mim, não dá. Ah, mas é velha e gorda, foda, você não quer essas mulheres aqui. Vai saber, né, gente? Pelo amor de Deus. O que que você é? Pra ter tanta mulher no WhatsApp? Ou você é viado pra ficar fofocando com essas mulheres? Ou você é cabeleleiro pra marcar agenda pra arrumar cabelo? Ou o que que você é? Se não for nenhuma dessas coisas aí, o que que você quer com tanta mulher na sua lista? Um caçador, um louco, o que que você quer com elas? Qual a sua profissão pra ter tanta mulher? Por favor, que eu ia deixar uma coisa dessa. Por aí, qualquer pessoa já sabe que ela não tá nem aí. Imagina, gente. Me poupe. Que isso seria verdade. Esse casamento já não existe há muitos anos. Quantas coisas ele já falou ao vivo perto dela. Até a novinha do baile funk, que é de Ribeirão Preto também. Ela é lá de Ribeirão Preto, gente. Vocês acreditam que ele foi arrumar uma menina na internet? Da mesma cidade que eu? De Ribeirão Preto? Eu falava tanto de Ribeirão Preto pra ele que ele foi lá arrumar uma pessoa de Ribeirão Preto. Veio com um truque pra garota lá e mandou... Acho que foi mil ou dois mil reais e disse que a menina deu um golpe nele. Primeiro, ele mandou o dinheiro só pra depois dizer isso. Mandou só isso pra coitada. Ficou alugando lá a menina. Disseram que ele não deixava ela sair de casa. Ficava ligando de noite. E esqueceu, assim, outro dia ele esqueceu. Porque não existia nada. Esse homem não tinha sentimento nenhum. Ele esqueceu. Cadê que ele fala dela? Nunca mais ele falou. Só fica me perseguindo e falando mal de mim. Ele fica enjoado. Ele me disse que enjoa. De ficar falando delas. Ah, ele quer falar de mim. Ele quer encher a minha paciência. Quando ele tá falando de outras pessoas lá... Ele que prefere ficar falando comigo no telefone. A pessoa tá lá metendo pau nele lá na live. Ele papapá e falou. A pessoa tá lá na live. Falando de você. Ah, deixa falando lá. Eu quero ficar aqui conversando com você. É desse tipo ele. Imagina, gente. Ah, o que é isso? Vocês acham mesmo uma coisa dessa? Peraí, deixa eu pôr agora o pé. Quem é piludo aqui? Piludo. Então, gente, safado. O cara, olha, foi lá. Se for ele, ele depilou pra mandar. É a foto antiga. Se for ele, não sei. Pode ser que não seja ele também. Pode ser alguém lá que ele mandou. Não sei. Ou ele fez uma montagem no Photoshop. Uma foto antiga. Não sei direito. Será que é aquilo? Não preciso pesquisar para saber quem é. Pois é. Aí ficou lá. Ele fez isso para mostrar lá. Já foi correndo para a live para se mostrar. Não sei nem como ele não mostrou a cueca, né, gente? Porque o bicho é safado. Ele fez aquilo de propósito para se mostrar. Ainda queria que eu mostrasse aquele troco de Photoshop que ele colocou na frente. safado, sem vergonha, pilantra. Acha que eu vou mostrar aquilo? Se enganou. Coitado de você. Cresça e apareça. Vou colocar aqui para ver o que é isso aqui que está escrevendo esse ministério. Sujeito é sem vergonha. E aí O que é isso aqui que está escrevendo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto